Cada um de nós gosta muito do que o outro escuta, mas as principais referências não são as mesmas. Acho que isso é bom, né? A gente coloca no liquidificador lá diversos tipos de gostos e sai o que a gente faz hoje. Vou tocar agora Você é Sorte. Tá no EP Caminhar, é a segunda faixa do EP Caminhar. Ela joga o jogo, eu não desvia, desvenda, navego nos seus olhos E vou Corro risco, arrisco Na praia o céu tem rodapé e teto Silêncio às vezes fala mais Não dá pra tirar a foto do vento Quero você e nada mais Você é Sorte. É erro. É dúvida. Pode ser talvez um sim ou não Ela é vento na areia Intensidade Serena Serena Você é Sorte. É erro. É dúvida Pode ser talvez um sim ou não Pode ser talvez um sim ou não Ou não Ou não Mais vezes por hora Mais horas por dia Doze meses por ano E aí E aí E aí